Olá a todos, meu nome é Filipe Trevão e estou aqui para vos falar sobre uma investigação que tenho vindo a desenvolver desde 2019 e que tem como título Preservação de Repertório para Saxofone e Eletrónica em Tempo Real, Recasting de Dispositivos Eletroacústicos. Mas antes de irmos ao centro desta investigação, que é o Recasting dos Dispositivos, é importante primeiro fazer uma contextualização histórica e também esclarecer algumas definições sobre temas que andam à volta da investigação. Nesse sentido, começamos com a definição de música eletroacústica. Quando falamos de música eletroacústica, estamos a falar, na verdade, de um grande grupo de subgéneros e que têm como objetivo a criação, captação, transformação e difusão de som com o recurso à tecnologia. No início desta prática surgiram duas grandes escolas, uma delas em Paris, a música concorrente liderada por Pierre Schaeffer. Esta música concorrente tinha como objetivo a montagem de gravações de sons naturais. Todas estas gravações eram feitas a priori e eram todas ainda em fita. O que os compositores faziam era montagem, justa posição, corte, viravam ao contrário, por aí fora, até conseguirem alcançar o resultado desejado. A outra escola que surgiu foi a incolónia Electronische Musik, por Herbert Heimert e Werner Mayer Epler. E esta prática consistia em ter apenas sons gerados de forma eletrónica. É aqui que temos os inícios da synth de som. Outra prática que surgiu logo a seguir a estas duas é a música mista. A música mista, como José Luís Ferreira a definiu na sua tese de doutoramento, pode ser definida como a junção do meio acústico com o meio eletroacústico, mais concretamente a combinação na performação de um ou mais instrumentos acústicos com sons criados, processados ou reproduzidos eletronicamente. Esta música mista teve como seus primeiros dinamizadores Pierre Schaffer, Bruno Maderna, Edgar Vahez e Karl Heinz Stockhausen. Esta prática pode ser executada essencialmente de duas formas. Uma delas, fazendo uso da eletrónica a tempo diferido. Isto quer dizer que a eletrónica é fixa e imutável. Geralmente chamamos a isto de tape music. O nosso repertório está cheio de peças para saxofone e tape music. Neste caso, o performer é acompanhado com a difusão de sons eletrónicos criados previamente pelo compositor. Por outro lado, temos a eletrónica em tempo real. Esta envolve a geração e ou manipulação de sons no momento da performance e, neste caso, deixa de ser fixa e passa a reagir às informações, sejam elas da altura, de intensidade ou até de gesto, dadas pelo performer durante a peça. A minha investigação foca-se especialmente nesta última, a eletrónica em tempo real. Entre os anos 70 e os anos 90, foram escritas muitas obras para saxofone e dispositivos eletroacústicos. Estes dispositivos podem ir desde microfones até speakers. São dispositivos que permitem, lá está, a captação, a transformação e a difusão de sons. Na altura, embora já estivesse a ocorrer a transição para o mundo digital, eram muito utilizadas dispositivos eletroacústicos analógicos, fossem elas câmaras de eco, delays de fita ou filtros de voltagem. Isto é, eram dispositivos com funcionamento mecânico. Um dos grandes impulsionadores deste repertório foi Daniel Kenzie, que é responsável pela encomenda de centenas de obras para o nosso instrumento e variadas formações, entre elas, saxofone e dispositivos eletroacústicos. No entanto, e desde a criação deste repertório, surgiram logo alguns problemas. Como já disse, nesta altura já estava a ser feita a transição para o mundo digital. Isto é, dispositivos eletroacústicos analógicos foram substituídos por computadores, na sua grande maioria. Isto quer dizer que os dispositivos tornaram-se obsoletos, caíram em desuso e são, neste momento, extremamente rares de encontrar e os que se encontram são extremamente caros também. Posto isto, posto aqui um grande problema e que é a problemática base de toda esta investigação. Como é que podemos aceitar que obras do repertório, independentemente do instrumento, mas falando especificamente do saxofone, estejam presentes desde o início do século XX e, de repente, peças com 30, 40, 50 anos desaparecem totalmente do nosso repertório e deixam completamente de ser tocadas. A ajudar este facto, inclui-se também a dificuldade no acesso às gravações, é de referir que algumas gravações feitas por Daniel Kientzi nos anos 80, neste momento só existem em vinil e são de muito difícil acesso. E também a falta de informação nas partituras que estão editadas, porque nem todas estão, não permite saber o suficiente sobre o funcionamento das máquinas que usavam, sobre os parâmetros e sobre os valores que tinham de ter no decorrer da peça. Estes fatores levaram a que a minha investigação se debruçasse sobre a recuperação, a preservação e a difusão do repertório que já foi escrito e também sobre o pensar na sustentabilidade do repertório que está a ser escrito neste momento ou que foi escrito em anos recentes ou será escrito daqui para a frente. O meu objetivo com isto tudo é, como já mencionei, voltar a ter estas peças que desapareceram tocadas, mas também torná-las de fácil acesso. Portanto, as soluções que temos de encontrar para recuperar as obras e para voltar a fazer com que sejam tocadas têm que ser de fácil acesso para todos. Nesse sentido, e para focar um pouco esta apresentação, eu escolhi três obras das quais eu já fiz um request e que também já interpretei. São elas Saxo Blue, de Jorge Peixinho, Varion e Varion, de Costant-Mierre Anu e Menemosine e L'Obli, de Marc Talé. Estas obras têm uma coisa em comum, foram todas escritas para saxofone e câmara de eco. mais especificamente, a Korg SE500. Esta Korg SE500 é uma câmara de eco desenvolvida pela Korg nos anos 70, tem quatro cabeças de delay e ainda uma quinta que permite fazer frases maiores para cima de 20 segundos. Uma das soluções para esta problemática e que tem sido amplamente discutida nos últimos anos é o recasting. O recasting é, no fundo, a transformação, a transferência de tecnologia de analógico para digital, isto quer dizer que, com recurso a softwares de programação, neste caso, MaxMSP, no caso desta investigação, tentamos fazer uma simulação mais rigorosa possível da máquina com todas as funcionalidades e todos os seus parâmetros para que as peças possam voltar a ser tocadas. Um dos exemplos deste recasting é um feito por António de Sousa Dias, em 2001. António de Sousa Dias fez um recasting da Korg SE500 para que José Massarrão pudesse voltar a tocar a peça Sax Blue. Esta obra, escrita em 1982, não foi editada e, com isto, conseguimos perceber que existe uma clara ausência de documentação sobre a mesma e também sobre o próprio funcionamento da Korg SE500 no decorrer da execução da peça. É o próprio António de Sousa Dias que admite que a simulação, apesar de permitir uma performance adequada da peça, tem certas limitações que impedem o uso genérico. O facto de haver limitações para o uso genérico significa que, em questões de acessibilidade, não estará tão desenvolvido. Neste momento, estou a mostrar o programa, a simulação que António de Sousa Dias fez para a Korg SE500 com o fim de executar a peça Sax Blue. Como podem ver, existe aqui muita coisa à volta daquilo que é esta caixa com o título Korg SE500 que é aqui onde vai decorrer, na verdade, de facto, o efeito. Portanto, podemos ver os volumes, os pedais e aqui as cabeças de delay e todas as outras funcionalidades que a Korg SE500 tem. Esta versão permite tocar esta peça especificamente de três formas. Uma delas, totalmente automatizada. Isto quer dizer que o músico tem com ele um pedal. Geralmente, os pedais são os pedais de expressão usados nos pianos eletrónicos. Com o pedal, vai fazer avançar estes números que irão entrar dentro desta caixa, chamada Kohl Sax Blue. Esta caixa tem uma lista grande com todos os parâmetros que são usados no decorrer da peça. Todos os parâmetros e todos os valores. Cada número corresponderá aos respectivos parâmetros e valores. Tendo aqui toda a informação nesta lista, quer dizer que basta o músico ter um pedal e pode tocar esta peça. Por outro lado, temos também uma forma semi-automatizada de interpretar a obra. Isto quer dizer que não são todos os parâmetros que vão estar inseridos naquela lista e, portanto, alguns deles vão ser postos em faders ou em knobs para que o próprio instrumentista possa alterá-los durante a performance. E nisto, e pessoalmente é a versão que eu prefiro, nisto vamos ter também uma dinâmica gestual para toda a peça que poderá ser importante na interpretação da mesma. Por último, temos a forma manual de executar a obra. Isto quer dizer que não se faz uso da lista e tem que haver alguém a mexer em todos os parâmetros enquanto o saxofonista está a tocar a obra. Geralmente é um compositor que trata desta parte. Com isto, nós podemos ver que, de facto, não é fácil ter acesso e ter tudo pronto para ser tocado como este programa está. Isto porque, apesar da fonte do programa ser esta, temos muita coisa em seu redor que precisa de ser mexida e precisa de ser estudada para que a peça seja interpretada. E, sendo assim, a partir daqui o meu trabalho consistiu em facilitar um pouco aquilo que já estava feito, fazer algumas alterações, reduzir toda a panóplia de objetos que estavam à volta da fonte do efeito e fiz, de facto, algumas versões deste programa ainda em MaxMSP, mas, eventualmente, migrei para outro programa, Ableton Live, onde fiz isto que vos estou a mostrar agora. Neste programa, tenho de forma muito mais condensada aquilo que é a Korg SE500, portanto, daqui para a direita é aquele objeto que estava no programa de António Sousa Dias e neste canto fica apenas a lista e o funcionamento da lista para que possa ser tocada a peça de forma automatizada ou semi-automatizada. Com isto, para além de ter reduzido o número de coisas, criei outras listas, estão aqui em baixo, de Moazine e Varrion, para que as outras duas peças que usam Korg SE500 também pudessem voltar a ser interpretadas. A juntar a isto, consegui com esta alteração que fosse possível fazer o uso genérico desta máquina. Este uso genérico é conseguido através do programa Ableton Live, que torna as coisas bastante mais imediatas, é bastante mais acessível, bastante mais simples de compreender também a mecânica do mesmo e a extensão Max or Live permitiu-me fazer a ligação entre o Max MSP e o trabalho que eu tinha feito e o Ableton Live com todas as suas facilidades. Neste momento, é possível usar a simulação da Korg SE500 como se fosse outro efeito qualquer. Sendo assim, e para concluir esta secção, esta investigação também está a fazer pensar sobre se devemos fazer o request exclusivamente da peça e programar apenas os efeitos que a peça usa ou se devemos fazer o request das próprias máquinas. Por um lado, fazendo o request da peça, poderemos ter qualquer coisa um pouco mais condensada, mas o uso será sempre único e exclusivamente daquela peça. por outro lado, e este é por onde esta investigação está a caminhar, se fizermos o request das máquinas e se garantirmos que elas são acessíveis e que permitem o uso genérico, então vamos conseguir ligá-las a muito mais peças. Peças que, como estas três que eu falei nesta apresentação, utilizam exatamente a mesma máquina. O que vem a seguir? Como devem imaginar, este trabalho está longe de estar acabado. É necessário fazer uma procura muito mais extensa do reportório, porque aquilo que eu encontrei até agora e que eu estou a encontrar, não é de maneira nenhuma uma quantidade significativa daquilo que foi perdido com os anos. Outra das coisas que terá de acontecer no meio desta investigação será ter acesso às máquinas originais. Isto porque se nós queremos recriar com o maior rigor possível estas máquinas, temos que ter acesso a elas, temos que as experimentar, temos que as ouvir para conseguir perceber como é que a tecnologia que existe hoje em dia consegue simular aquelas máquinas. E por último, e talvez o grande objetivo desta investigação é procurar a melhor solução para o recasting das máquinas. Isto porque se o objetivo é tornar o mais acessível possível e apesar de já se ter feito um grande salto com a utilização do Ableton Live a verdade é que ainda estamos longe de conseguir que qualquer pessoa consiga agarrar nestes programas e tocar estas peças. porque Ableton Live apesar de ser um programa fácil de mexer a verdade é que é bastante caro e não é toda a gente que terá acesso ao mesmo. Por outro lado e isto é uma mensagem que eu deixo de encorajamento a todos os saxofonistas compositores e investigadores temos de pensar também na sustentabilidade do reportório que está a ser escrito agora que foi escrito em anos recentes ou que será escrito daqui para a frente. A verdade é que a tecnologia continua a evoluir a uma velocidade incrível e as soluções que nós encontramos para as nossas peças agora os efeitos que usamos os programas que usamos daqui a um ano podem já não estar disponíveis isto porque os sistemas operativos atualizam os programas atualizam e há coisas que infelizmente deixam de ter suporte. A verdade é que há muitos compositores que acabam por abandonar a ideia de fazer eletrónica em tempo real exatamente por este motivo é que têm que estar constantemente a atualizar aqueles programas que utilizaram. Neste sentido é de extrema importância documentar documentar as obras com o máximo rigor possível. Nós temos que guardar todas as informações sobre os efeitos usados sobre os parâmetros e os valores dos nossos programas isto porque se um programa ficar desatualizado então tendo os valores todos ainda poderá haver a possibilidade de se usar outro que fará coisas semelhantes e que podemos fazer a adaptação. Por último é também da máxima importância que sejam gravadas estas obras para a futura referência e para que não se percam. Chego ao fim da minha apresentação eu espero que tenham gostado obrigado por estarem desse lado obrigado ao João Pedro Silva obrigado ao Fispo muito obrigado aos professores Henrique Portovedo e Carlos Canhoto por terem escolhido o meu trabalho podem entrar em contato comigo sempre quiserem pelas redes sociais quiserem tirar alguma dúvida ou fazer alguma questão estarei disponível. Até breve. Tchau